E aí pessoal de iniciar mais um vídeo aqui no canal YourProGamer e hoje vou dar um testezinho do FR Legend é o primeiro vídeo do FR Legend aqui no canal e o primeiro vídeo a testar o FR Legend aqui no canal e o segundo vídeo do FR Legend é o primeiro vídeo do FR Legend aqui no canal e o segundo vídeo do FR Legend é o primeiro vídeo do FR Legend aqui no canal e o segundo vídeo do FR Legend é o primeiro vídeo do FR Legend 2 1 2 3 1 3 e não é muito tipo não tem muita personalização e não é muito importante e não tem nada e não é muito importante não tem nada Tchau, tchau. Tchau. Tchau.